E é o canal do fluxo, caralho, o tolan tá bravo Vamo que vamo Sem qualquer preocupação Os frequentadores ainda debocham DJ Luana SP Tá sim, não! DJ Luana SP Tá sim, não! Aê, esse é o DJ Diba, tá? 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 Elas sempre arrasta pra cima, hoje elas vai arrastar pro lado A porra da calcinha, a porra da calcinha Hoje, hoje é peru, na jota das famosinha 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 DJ Luana SP, tá se calma Aê, esse é o DJ Diba, tá? Esse é o DJ Diba, tá? Esse é o DJ Diba, tá? DJ Luana SP, tá se calma Ê, esse é o DJ Diba, tá? Ela sempre arrasta pra cima Hoje ela vai arrastar pro lado A porra da calcinha A porra da calcinha Hoje é piru na jota das famosinhas Hoje é piru na jota das famosinhas Hoje, hoje é tiro, é só pintas do mozinha Hoje, hoje é tiro, é só pintas do mozinha Hoje, hoje é tiro, é só pintas do mozinha Eu quero um pouco de romance Se tá rolando o bairro do futebol Então me chame, pro próprio instante Procorando é solteira, que tá fim de dar um lance Procorando é solteira, que tá fim de dar um lance DJ Luana SP, prazinha! DJ Luana SP, prazinha! Aê, esse é o DJ Diba, tá? Esse é o DJ Diba, tá? Esse é o DJ Diba, tá?